Boa tarde amigos, donos da bola no ar e é claro com muito debate, com muita informação, rodada no final de semana importante para a dupla granal de campeonato brasileiro e principalmente a Copa do Brasil. O UFA no sufoco, o vermelho e o azul estão classificados. O que é Paulo Brito? É verdade, o Juventude, que surpresa o Juventude. Já tem campeão da Copa do Brasil. Só tem campeão agora, só tem campeão. Mas eu vou com o JB para ele nos colocar aí como é que ficou o chaveamento da próxima fase da Copa do Brasil. JB, boa tarde. Tudo bem, boa tarde Mereghete, boa tarde a todos. Já tem jogos na próxima semana, o Inter nem volta para Porto Alegre. Internacional enfrenta o Santos, primeiro jogo na Vila Belmiro, o Grêmio enfrenta o Palmeiras, o primeiro jogo em Porto Alegre. Aí está o chaveamento, Grêmio contra Palmeiras, Corinthians contra Cruzeiro, Internacional contra Santos. Juventude pega o Atlético Mineiro, só tem campeão da Copa do Brasil. E Grenal só numa final, né? O Internacional passando pega aí ou Juventude ou Atlético Mineiro e o Grêmio pega Corinthians ou Cruzeiro. E eu já queria começar o nosso debate aqui colocando a minha opinião especialmente sobre o adversário do Grêmio. Porque quem está mais focado na Copa do Brasil é o Grêmio, na comparação com o Internacional. Internacional tem que ir, é que nem um paciente que está na CTI com morte cerebral e está preocupado com o carnê que ele tem que pagar daqui a 15 dias. Não, o Internacional está focado no Campeonato Brasileiro e eu gostei do adversário do Grêmio. Ainda que seja difícil, que seja o melhor time do Campeonato Brasileiro, que o segundo jogo seja lá, eu acho que este é um problema, mas eu gostei. Por quê? Porque o Palmeiras quer ser campeão brasileiro. O Palmeiras acaba de ganhar a Copa do Brasil. Meneghetti, desculpe interromper a tua linha de raciocínio que é perfeita, mas é só para... Olha aqui, todos os outros clubes estão focados mais na outra competição. Todos. Cruzeiro corre risco de rebaixamento, Internacional corre risco de rebaixamento, Juventude está preocupado com Fortaleza, Corinthians ainda sonha em ser quarto colocado pelo menos, Atlético Mineiro... Esse eu não sei, o Corinthians... É, o Corinthians e o Grêmio, digamos. Então, dos oito, os dois mais focados, Corinthians e Grêmio. Eu acho que o Corinthians e Grêmio pode ir para Libertadores pela Copa do Brasil e tem muito mais chances do que o Internacional de ficar na Série A. Mas isso é três pontos. É só a tamancada aqui que o Inter tem que dar neles. A decisão vai ser por um ponto. Tem três. Entre o primeiro rebaixado e o não rebaixado vai ser um ou dois pontinhos. Tem três que tem foco. É o Gregario e o Santos. Eu botaria Corinthians, Grêmio e Santos. Os três que estarão mais focados. Eu queria ouvir você sobre a... Vamos começar com o adversário do Grêmio aí. O Grêmio tem boas chances de passar. Faz um bom resultado aqui. Embora o Grêmio não está jogando nada também, né? O Grêmio faz cinco jogos e não faz um gol. Quer dizer, é difícil. Se jogar mais do que está jogando, vai jogar de novo o glorioso Henrique Almeida, né? Então é difícil. Olha, ganha do Palmeiras aqui que seja por 1 a 0, que é uma vantagem mínima. É um parto para o Palmeiras virar lá e fazer 2 a 0. Não é fácil. O Grêmio é o outro que já está no lucro. O Internacional, Jesus já chamou, já encomendou a alma, já chamaram o padre dela em extremunção, tudo, e não foi. Porque é incrível. O Inter em 19 jogos ganhou 1. E o Grêmio tirou com um pauzinho a decisão aqui com o Atlético. Senão o Renato já podia ir embora. Ia durar três dias o projeto Renato... O argumento que eu uso para o Grêmio é apenas o regulamento. O Palmeiras é bem melhor que o Grêmio. Fala, Brito. Lembrando que eu falei para o Ribeiro Neto naquele dia do Grêmio, não tive oportunidade de encontrá-lo ainda. Ele disse que era jogo ganho, o Grêmio teria facilidade contra o Atlético Pararense, não teve. Perdeu o jogo, ganhou nos pênaltis uma decisão atípica, três pênaltis defendidos pelo Everton e três pênaltis defendidos pelo goleiro Marcelo Groen da equipe do Grêmio. Então, não era barbada e todo mundo viu. O Internacional não era barbada. Quando eu defendo que o Palmeiras, eu gostei do sorteio, não estou defendendo que vai ser barbada, fácil para o Grêmio passar. Mas eu acho que eu não estou tão assustado com o Palmeiras pelo foco, pela mobilização que a gente sabe o clube Palmeiras tem em termos de focar para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eles encaram a Copa do Brasil, está bem se tem para ganhar os dois, mas é difícil ganhar os dois. O inverso do Grêmio, né? Porque o Grêmio, quando o Renato chegou, o discurso dele foi que ele ia focar na Copa do Brasil, né? Ou seja, isso também já... Eu acho que o Grêmio, Davi, já abriu inclusive a mão de jogar a vaga pelo G4. Do Brasileiro? Do Campeonato Brasileiro. Acho que o Grêmio já abriu mão disso. E o presidente disse? Eu acho que dos três times gaúchos, o que mais vai dar importância à Copa do Brasil é exatamente o Grêmio, que não tem mais muito a fazer. Eu acho que não corre risco de rebaixamento, não tem mais chance de título, ninguém pode esconder. E se é para brigar por Libertadores, G4 no Brasileirão, briga na Copa do Brasil. E o Grêmio está muito perto e já tem tradição. E o Grêmio já dançou a valsa dos 15 anos, já está com esse negócio de 15 anos sem ganhar título. O Grêmio está sedento é por título. Pode ser de cuspe à distância, daqui a pouco. O gauchão de Copa do Mundo, se o gauchão é Copa do Mundo, a Copa do Brasil é intergaláxia. Não fala mal do meu charmoso. Eu penso diferente em relação ao... Charmoso, esse charmoso. Esse charmoso. Não fala mal do meu charmoso. Esse charmoso. Quer dizer que aqui tu não precisa abadalar o campeonato gaúcho. Aqui tu não precisa puxar o saco. Aqui tu não precisa puxar o saco. Aqui tu não precisa puxar o saco. Não precisa puxar o saco. Eu penso diferente em ti. Eu acho que o Grêmio... O sorteio foi horroroso pro Grêmio em relação ao adversário e em relação à ordem dos jogos. Qual é o sorteio do Grêmio que não é horroroso? O Grêmio tem um azar. O Grêmio tem um azar, claro. Então eu acho que o Grêmio foi o que teve o pior adversário. E a informação que vem de São Paulo é que o próprio presidente do Palmeiras disse que não gostaria de enfrentar o Grêmio. Porque considera um jogo difícil. Isso tem um lado positivo pro Grêmio, mas também mostra que o Palmeiras vai interessado também na Copa do Brasil. E aí a gente entra nessa questão de sorte e azar. Quem teve mais sorte, na minha opinião, foi o Santos, que pegou o time mais fraco. O Santos foi o grande beneficiado desse sorteio. Então a hora vai terminar essa má fase do Internacional. Não sei se vai voltar na segunda divisão. Eu acho que quem teve mais sorte foi o Internacional de seguir na Copa do Brasil. Eu acho que antes de sorteio a gente tem que dar uma analisada na qualidade do futebol da dupla Granal, né? Mais do Inter ainda, né? Mais do Inter ainda. Porque o preocupante é o futebol apresentado pra esses próximos dois jogos aí. É muito mais preocupante do que o time que pegou, que time que foi sorteado. Porque, pelo amor de Deus, o Internacional ontem, eu não sei se a gente já pode entrar nesse contexto. Mas o futebol do Internacional ontem foi patético como patético foi o tombo do juiz. Foi ridículo o futebol do Internacional ontem. Ah, tu desceu da colisão? Saiu da colisão aquela? Surtou. É que nem o movimento. O movimento lá é o Convergência que tá pulando fora. É, o Convergência que virou divergência. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Nós estamos quietos com relação à questão política do clube. Agora a gente tem liberdade de falar em futebol. Até porque eu tô aqui comentando sobre o futebol. O futebol apresentado pelo Internacional nas últimas três partidas é ridículo. Pediu licença. É ridículo. Acertou com Deus isso? Eu fico indignado. Não precisa acertar nada. Ontem eu postei e muita gente queria, achava, e eu não posso falar, que eu queria, tava me referindo a mim. Que quando um atacante chega, do Grêmio, nem precisa se falar, Guilherme, Pedro Rocha, o Sacha ontem do Inter, chegou na cara do gol, chutou em cima do goleiro. O Juventude aos 50 minutos, era um zagueiro, o Klaus, muita qualidade. Vai jogar na Europa em seguida, aos 50 contra o São Paulo, chutou em cima do goleiro. Olha o Paulo Brito vestido de Ribeiro Neto, o Daniel Oliveira, hein? Não. Se vestiu de Ribeiro Neto. É a cadeira, é a cadeira. Eu fico indignado e eu mostrei pro Ribeiro ontem. Por que que eu queria, eu fico louco pra apostar, quem sabe colocar, e é inteligente, na cara do gol, pra dar no contrapé do goleiro. Isso é uma coisa que falta, e treinamento falta pra isso. E o futebol gaúcho não tem atacante. Henrique Almeida, pelo amor de Deus, que chegue na cara do gol e consiga colocar no contrapé do goleiro. Por isso que eu peço esse batismo. Seja inteligente, pra esperar, pra saber onde chutar a bola. Olha o gol que perdeu o Sacha, tá aparecendo aí. Tem comentarista na praça, Paulo Brito, que diz que o Anderson seria a solução. Né? É ou não é? Que o Anderson seria a solução. O que que tu achou do Anderson? Fala agora do Anderson aí que tu defendeu. O Ribeiro Neto também defendeu. Tu e o Ribeiro Neto tão muito inumanados, viu? Mas quem? Quem jogou bem ontem? Quem? O Fernando Bob. Jogou melhor. Jogou melhor que ele. É. É isso mesmo. Jogou melhor que ele. Se superou. Sabe o que eu falo do Anderson? Eu gostei do Bob ontem. Do Anderson, eu falo que eu gosto que ele pega a bola e vai em direção ao gol em altíssima velocidade. Tu tá vendo muito tape do Anderson. Cheguei a essa conclusão. Tu tá vendo o VT do Anderson. Isso é o Anderson de 5, 6, 7. Ele é exatamente o contrário do Guinha Azul, que era ídolo colorado, que dava tapa pro lado só, pegava a bola e dava pro Kleber do lado esquerdo. O Anderson vai reto em direção ao gol. Tá comparando o Guinha Azul com o Anderson agora, assim? Mas ele era ídolo do ídolo. Era ídolo da torcida do Guinha Azul. Exatamente. E só dava tapa pro lado. Pegava a bola e dava pro Kleber. Pegava a bola e dava pro Kleber. Isso. Tomava a bola do adversário e dava pro jogador do Inter. Exatamente. É o que o volante tem que fazer, né? Tira do adversário e dá pro jogador do teu time, né? E o Anderson tira e vai em direção ao gol. O Internacional tinha um volante. O Internacional tinha um volante que é do teu tempo e eu acho que até teu amigo, Ademir Keifer. Tomava a bola do adversário e ele era tão sacana que ele entregava pra um outro adversário que era pra tomar de novo. Ele era tão bandido que ele fazia isso. Pegava de um e dava pro outro que era pra tomar de novo. E aí ele ia fazendo arremesamento. Mas ele tomava a bola dos caras. O Guinha Azul, pelo menos, dava pro jogador com a camisa vermelha. Sabe o que me lembrou o jogo de ontem? Ele batia muito bem na bola também. Sabe o que me lembrou o jogo de ontem, o Sandaví, o Paulo Brito e o Daniel? Me lembrou o Grenal da cueca. É? Que o Rubem... Calma, a récalação é na hora do almoço. Não, mas não há nada pornográfico. O Grenal que o Rubem Dario terminou de cueca. Ontem parecia um bota-fora. Bota todo mundo a jogar. Bota esse... O Inter ganhou do Grêmio de 4 a 1 ali com o time em reserva, né? É isso. Bota esse Bremer a jogar que vai trotar em campo. Bota esse Ceará que tá com 36 para 37. Vamos ver o que que dá essa coisa do Alex na lateral esquerda. Coloca todo mundo a jogar. Sabe o que é triste? E o Inter fez isso com Everton Luiz. Era o Ernesto Guedes, se não me engano. Everton Luiz jogou muito. Everton Luiz, Leto, Rubem Dario... Não era Antônio Lopes? Foi 4 a 1. Vocês vão achar que eu sou... Eu acho que era o Ernesto Guedes, mas... Vocês se considerarem que eu falo sobre o Anderson, vão achar que eu sou louco também. Se eu disser que eu gosto do Alex na lateral esquerda... Eu falava isso quando o Zé Roberto tava no Grêmio... Isso eu concordo contigo. Ele jogando com três volantes, ele pode ser lateral esquerdo... Claro, quando o Zé Roberto tava jogando no Grêmio, há muitos anos atrás... No meio de bola, ele na lateral esquerda... Ele... Ah, mas não tem fôlego, tá velho... Olha quantos anos ele tá jogando na lateral esquerda do Palmeiras... Com 42. Tá mal, bem protegido. Deixa eu só entender então... O Internacional joga domingo fora e já joga quarta fora, nem volta. Nem volta, o Internacional volta. Duas voltas... Então sabe o que é a experiência de Porto Alegre? Olha, com essa bola aí o Internacional podia fazer todos os jogos fora e não voltar, porque a coisa tá feia. Olha aqui, olha... Sabe o que me pareceu o jogo de ontem? Os caras estavam na lateral do campo esperando se o Assador já tinha aparecido. Porque um tava jogando com a manga riada, o outro com a meia... É o Bota Fora, é o Bota Fora. É o Bernal da cueca, entendeu? É o Assador já chegou aí, hein? O Anderson pegou a camisa nacional e transformou num colete. Ele arregaçava as mangas aqui e fazia um colete. O que é assim, de uma varje assim, de um provincianismo, assim, lamentável. E aí teve um lance, Davi, em que o juiz... Não sei nem o nome daquele lado, que é um árbitro desconhecido. Eu não vou dizer que ele apitou mal o jogo, até porque... Não teve lance que apitou que ele tenha errado, assim. E o juiz passa pelo Anderson, uma bola parada, e o próprio juiz, que eu acho também que é considerador, puxa a manga da camisa pra baixo, assim. E dois minutos depois, tava o Anderson, depois, com a camisa toda recolhida aqui, jogando na Várzea. Isso, nosso time de Várzea na zona sul de Porto Alegre, o Assunção Futebol Clube, seria sumariamente punido na caixinha, o jogador que fizesse isso. Não tem como fazer isso. Mas vem que vai resgatar, arregaçar a manga, se jogar aqui? Imagina se tivesse um patrocínio na manga, que nem o Internacional teve. Um jogo oficial, gente. É brincadeira. Um jogo oficial. E aí, outra coisa que eu pergunto, o que que o Celso Rotti e o Paulão estavam achando graça? É. Estavam rindo de quê? Tem uma foto dos dois rindo. O Paulão que erra em todos os gols dos outros times e o Celso Rotti, sorrindo. Era fácil de entender. Eu entendi. Os dois times eram o seguinte. Um rindo pro outro. Vem cá, nós estamos tentando sair da Copa do Brasil de um lado e o Fortaleza do outro. Chegou um determinado momento que o Fortaleza não queria se classificar. Até pela situação financeira do clube e tal. Eu até escrevi no Metro hoje. Quando ele quis ganhar do Inter, ele ganhou do Inter. É. Quando ele não quis fazer mais gols, ele pode fazer. Nós separamos aí o nosso editor Paulo Pires, um trecho da entrevista coletiva do Celso Rotti pós-jogo, destacando a importância de colocar um time alternativo ontem e sobre a classificação. Vamos acompanhar o Rotti. É o que nós queríamos da classificação. Não com esse resultado, obviamente, né? Mas a classificação é o mais importante nesse momento, né? E também a utilização dos jogadores que não vinham jogando, né? A gente pôde dar uma chance pra eles num jogo complicado. Aqui no Nordeste a gente sabe que é assim, sempre é assim, ainda mais esse jogo de Copa do Brasil. Independentemente de ser o Fortaleza, qualquer jogo aqui com os times do Nordeste, sempre é muita correria, muita luta, muita competitividade e qualidade também, né? Vamos ser bem francos. O time do Fortaleza mostrou qualidade. Mas eu acho que foi importante, os jogadores que não estavam jogando, a gente poder observar, dar uma chance e aí tirar algumas conclusões até pro futuro. Muito bem. JB na redação tem uma informação de Inter, JB. Porque o técnico Celso Rotti confirmou por Matheus Trindade, que estava lá na rádio Bandeirantes, FM 94,9, que, primeiro, vai jogar com dois volantes a partir de agora. As observações mostraram que o Inter joga melhor com dois volantes. Alex e Alex sai fortalecido. Ele chegou a lembrar, olha, vocês da imprensa falam muito sobre o Alex, que ele chega a ter certo nível e não rende mais, mas hoje ele fez uma partida em altíssimo nível, nível de Alex, e ele, Alex, deve continuar na lateral esquerda do Inter. Então, a partida de ontem serviu para duas observações. Alex na esquerda e o meio com só dois volantes. Ele não jogou na lateral esquerda. O Alex jogou como meia, caindo pela esquerda, de vez em quando dava uma recuadinha e alguém protegia, o Bob, o Fabinho e tal. No segundo tempo, ele ficou um pouco mais como lateral porque também já estava no bagaço. Enquanto ele teve fôlego, ele jogou no meio. Agora faz isso contra o Atlético. Botar um lateral para jogar no meio. Faz isso no meio contra o Atlético. Por isso que eu acho que ele vai colocar o Anderson e vai, ao invés de dizer que ele vai jogar com dois volantes, ele vai considerar o Anderson meia. Vai colocar Dourado, Palpite, Bob, Anderson, Seiras. Tu acha que é o Bob que joga como segundo gol? Eu acho que joga o Bob. Até porque foi elogiado nos bastidores e dos ruins, ele foi o menos ruim. Dourado, Bob. O Anselmo não jogou nada, o Fabinho não está jogando nada. Dourado, Bob. Dourado, Bob, Anderson, Seiras. Terceiro ano. E acho que pode jogar aí o Nico Lopes e o Ailon na frente. Valdívia fora do time. Ou Valdívia. Aí sai o Nico ou sai o Ailon. Eu queria rapidamente colocar o João. Eu sei que o assunto é de ontem, João, mas eu queria só repercutir essa informação sobre a questão do bastidor do Internacional deste movimento que está ameaçando desembarcar. Sair do barco agora que o barco está afundando. Nos reporta isso aí, João. É uma situação interessante. O torcedor não é muito ligado em política, mas ela é importante nos bastidores do Internacional. O Grupo Convergência Colorado, ele apoia a gestão do presidente Vitor Pífero. Inclusive com cerca de 20 pessoas trabalhando na gestão. Na área de finanças, marketing, um vice-presidente eleito, que é Luiz Henrique Nunes. O grupo rachou já há um bom tempo. E João Patrício Herrmann, que é um Colorado conhecido, já concorreu em outras vezes à presidência do Inter, quer lançar sua candidatura. Em uma reunião nesta semana, eles racharam o que já estava rachado. Eles queriam que todos que estão trabalhando pelo Inter simplesmente saíssem da gestão. Inclusive Luiz Henrique Nunes renunciando o seu voto, renunciando o seu cargo como um eleito no Internacional. E aí dissessem, olha, não estamos com o presidente. Só que é óbvio que isso soa muito mal, principalmente para as pessoas que estão trabalhando lá, que disseram que não vão sair. Sandro Farias, que é um Colorado conhecido, o próprio Luiz Henrique Nunes, o Fabrício Berto. Alguns colorados dizendo, não, nós não vamos abandonar o barco agora. O grupo rachou e a tendência é que esses colorados procurem novos ares, Meneghete. Olha só. ...querem sair. O grupo Convergência quer que eles sejam Convergência. Então é o seguinte, se isso acontecer, na minha opinião, essa é a minha opinião, a opinião do grupo, e nós vamos debater aqui rapidamente sobre isso. É uma desmoralização para este grupo Convergência colorada. Esse é o grupo, né? Tem o João Patrício como uma das lideranças, o Luiz Henrique Nunes, o Santos Farias, que também já foi candidato à presença do Inter. Esse grupo fica, na minha opinião, desmoralizado. A hora para sair não é agora. Nós estamos praticamente em outubro. O Internacional está a caminho a passos largos do rebaixamento. E este grupo também fez parte dessa gestão até agora. Quer dizer, desembarcar agora para tentar descolar uma possibilidade de rebaixamento do seu corpo, para mim não cola. Eu não posso usar o termo adequado para isso. Então eu vou usar que é um termo de medo. Eu vou usar medo porque é horário do almoço e eu não posso aqui ser desbocado e desrespeitar o telespectador. Mas isso é de um apequenamento. Isso é de uma desmoralização para um grupo. Agora que o barco está afundando, pula fora. Que nem rato quando está afundando é o primeiro a sair do navio. Eu não concordo com esse tipo de postura. Está lá, fez parte da gestão, a hora para ter saído era em janeiro. Terminou o primeiro ano da gestão, não concordamos com a política, sai. E corre o risco do Internacional ser campeão gaúcho, fazer um bom Campeonato Brasileiro e uma boa Copa do Brasil. Agora, desembarcar agora, eu acho... É que é um racha no movimento, né? Já há muito tempo. Os caras não concordam com as práticas da atual administração do Internacional. E o Convergência não contribuiu com nada. As práticas são antigas e do presidente Vitório Pífero. Eles só disseram amém. Por isso que os outros detonaram com os que estão no poder. A prática que o Convergência imaginava poder introduzir no Internacional não foi introduzida. Então, os que estão descontentes com aqueles que estão... E perceberam agora, em outubro, praticamente? Em outubro. Não, não deu. O racha eu já estou dando há um ano. Já racharam há um ano. Mas deviam ter saído lá atrás. Pois é, outra coisa. O Luiz Henrique Luiz não faz mais parte do Convergência há horas. Ele já entregou carta de saída do movimento. Esse é o problema... E aí eu não vou ficar defendendo, atacando a causa de ninguém aqui. Mas esse é o problema de ter 55 diretores políticos trabalhando dentro do Internacional. Se saísse todo o Convergência, sairiam em torno de uns 20 e ainda ficariam lá 35 trabalhando. De mais três movimentos políticos. Por isso o Inove Inter fez um novo Conselho de Gestão, que é para diminuir os cargos políticos e aumentar os cargos executivos. Cargo executivo é demitido se não cumpre com as metas que são exigidas pelo Conselho de Gestão. Na política quem sai e entra... Quantos movimentos tem o Inter, Odabir? Tem em torno de 13 ou 14. São fechame. É uma vergonha. Na política sai e entra, fazem o que quiser, porque não são contratados. Esse é o grande problema. Isso é uma vergonha. Agora, a minha surpresa é, essa gestão vai indicar candidato? Acho que não. A atual situação vai lançar a candidatura? Seria o Pedro Fatato, o nome circulado mesmo. Eu acho que seria bom perguntar no sócio antes. Ele está na beira do penhasco e está discutindo política. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Há pouco nós estávamos discutindo a crise dos diretores do Grêmio que estavam jogando, caindo e despencando na tabela. Os dirigentes brigando. Agora, já se fala em política do Internacional que acontece em dezembro. O Inter está tentando um galho para se agarrar e morrendo afogado. É que vai ter eleição. O que o Meneguete quis dizer é o seguinte. Está no barco, fica até o fim. Claro, agora. Agora está afundando. Tanto que a preocupação do Fernando Carvalho foi fazer esse pacto, nos pediu esse pacto. A gente está tendo essa compreensão. Agora, se racha, não dá para entender. Agora, quando foi para tirar o Marino da direção de futebol, ninguém deu bola, será, do Convergência? Mas não existe política nenhuma, não existe política nenhuma de filosofia de trabalho nenhum. É só questão de interesse político. É só interesse político. É vaidade. É vaidade. Aí o que acontece? Sai da gestão, vai lá e cria um outro movimento político. Aí tu vai ter o movimento político pelo lado internacional, que vai ser o movimento intertricolor, e o Grêmio vai criar o movimento do Grêmio colorado, que é só o que está faltando. Olha só, os constantes erros em finalizações fizeram o técnico Renato montar uma escolinha. O professor está ensinando os seus alunos a bater na bola. Vai chegando a equipe do Grêmio. Maicon colocou essa bola na frente. Henrique Almeida pode marcar para fora. Incrível Henrique Almeida. A jogada na frente. Olha a chance para fora. Incrível a chance perdida pela Lua. E tem sido assim nos últimos jogos. E não importa quem esteja como protagonista dos lances. Para todos, a bola teima em ficar longe da casinha. Eu procuro conversar com eles, apesar do pouco tempo, passar a confiança para eles. Procurar deixar eles o máximo à vontade para que eles possam produzir. Falta aquela finalização. Entendeu? Então, que a gente sofre um pouquinho pela inexperiência do nosso ataque. Uma verdadeira seca de gols. Em cinco jogos, o Grêmio não marcou. São 491 minutos sem balançar as redes dos adversários. O percentual dos atacantes é de 44,6% na temporada. Só isso já representa, de fato, um problema a ser resolvido. Eu fui atacante. Eu vou procurar mostrar para os garotos, apesar do pouco tempo, como deve ser feito. Vou passar confiança para eles. Vou passar minha experiência para eles. Vou mostrar, de repente, como se bate com a esquerda, com a direita. Entendeu? Agora, quem entra em campo são eles. Renato, além de maior ídolo, é um dos melhores atacantes da história tricolor. E agora, um verdadeiro professor. Especialmente, para os mais jovens. Guilherme, um dos poucos a acertar o pênalti na decisão contra o Atlético, concorda. Eu acredito que eu vou aprender até o final da minha carreira. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. A maneira de você escolher o canto, o olhar no goleiro, antes de uma finalização, tanto para um lado, como para o outro, para deslocar o goleiro. Então, isso a gente vai aprendendo. E, como o Renato falou agora, sempre quando der, ele vai dar aí fazendo essas finalizações aí nos finais do treino. Nas tuas outras passagens, por aqui pelo Grêmio, quando acontecia do time ter um problema de finalização, tu dizia que ia distribuir o teu DVD para os jogadores. Não, aí os garotos vão ficar loucos. É melhor... Aí eles vão achar que é montagem. Eles não vão acreditar que não são do meu tempo. É melhor ir devagar com eles, entendeu? Se não, já viu. É bom isso, Renato. Daqui a pouco a gente debate. Paulo Brito, que vai para o Antenados da RB, para quem vai o teu feito de hoje? Olha, eu há pouco falei que o time mais interessado na Copa do Brasil deveria ser o Grêmio, que não tem mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro. Não. O Juventude também, que já foi campeão da Copa do Brasil e tem o meu feito de hoje. Não é para o fato, Juventude. É para o Antônio Carlos Zago. Está se mostrando um grande treinador de futebol. Tem o Galeano com o nosso olhar. Então, o Antônio Carlos Zago é meu feito de hoje pela classificação e por continuar brigando pela Copa do Brasil. Um abraço, Brito. Bom antenado lá na Rádio Bandeirantes. João Batista. Olha aqui, na nossa página no Facebook. Vá lá, aliás, e curta a nossa página no Facebook, que os donos da Bola RS, o Lucas Bubos, atualiza ela. E você pode também comentar como o Fábio Medeiros, que diz que o sorteio da Copa do Brasil foi péssimo para o Grêmio dele, esperava um Inter ou algo parecido. E para quem acha que o Palmeiras está focado no Brasileiro, recordo que os reservas deles jogam fácil no time titular do Grêmio. Um abraço para a Vacaria barra Floripa. Eu acho que o cara se divide entre as duas cidades, então um abraço, Fábio Medeiros, para ti. O Eduardo está dizendo que o Grêmio passa, pois o Palmeiras vai estar focado no Brasileirão. Ele discorda e o Inter fica no caminho. Juventude passa pelo Atlético, que vai estar a casta do Palmeiras. Abraço para o Eduardo Fernandes participando conosco. O Diogo Felipe, na realidade, sendo realista, mesmo sendo colorado, o Grêmio tem chances de passar. Já o Palmeiras, já que o Palmeiras pensa no título, e o Marco Prato está usando um termo aqui do Denilson, o show moio, os três gaúchos estão fora da Copa do Brasil. Não tenho essa convicção aí que o Denilson tem. Diga lá, Daniel Oliveira. Olha, meu amigo, há pouco vimos a matéria dos atacantes do Grêmio. E se você, na sua relação a dois, chega na cara do gol e chuta para fora, está aqui a solução ativa, não é, Luciana? Exatamente. Olha, não dá para errar, gente. A sua parcela espera muito de você. E você pode deixar os momentos a dois muito mais intensos. Então acenda o fogo da paixão com esse poderoso estimulante que faz o maior sucesso. Porque ele não vicia, age por vários dias no seu organismo para você aproveitar muito mais. O final de semana está aí. Indicado para homens de todas as idades também. Exato, porque não altera a pressão sanguínea, diferente dos outros. Então liga para a nossa central no 3810700 e faça diferente esse final de semana, tá? Você vai aproveitar o descontão Farroupilha. Tem parcelinha a partir de R$ 21,42, gente. Boa! Não mexe no bolso agora. Paga quando, hein? Só lá em novembro, gente. Ó, você vai usar. Quase no final do ano, hein? É, vai comprovar que é bom. Vai pedir outro fazer o seu pacote. Aproveita o pacote promocional também. E a entrega é grátis e sigilosa para todo o estado. E tem mais. Não tem gritendo, como diria o Galdério aqui. Não tem. Liga lá tranquilo. Nos próximos dez minutinhos você vai receber um presente na compra. Diz que está assistindo aqui os donos da bola. Eu sei. Para valer a promoção. Eu já estou sabendo. 381 0700. Presente é bom. Ativo é maravilhoso. Agora toma atitude e vai lá, meu amigo. 381 0700, Daniel. Pois é, meu amigo. Aí chegou na cara do gol. É só correr para o abraço depois. 381 0700. Ativo é você na ativa sempre, Meneghete. Vem para cá, Daniel. Vamos debater o Renato aqui. Independente de escolinha ou não, que é uma brincadeira que a gente faz. Pode vir, Daniel. É uma brincadeira que a gente faz. O Renato está certo. Ele não vai ensinar ninguém a aprender a chutar a concluir para o gol. O jogador de 20, 25, 26 não vai conseguir, que já tem 100, 7 anos de carreira. Agora, ele tem que treinar aquilo que ele está vendo que está errado. E é a finalização. Então, tem que aprimorar. Tem que tirar um pouco do cacuete o jogador de botar a bola para fora, de botar no goleiro. Ele pode gritar, orientar. Essa bola tem que ser rasteira. Essa é por cima. E chega no jogo e tem um momento parecido. E o jogador acaba lembrando que treinou 20, 30 conclusões durante 1, 2, 3 dias antes da partida. Então, eu acho que ele está certo. Agora, o lamentável é que os jogadores cheguem na categoria principal e não saibam chutar. Não é no Grêmio isso, né? Não, não, não. É no futebol brasileiro. No futebol brasileiro. Sabe que o Inter até tem aquela categoria... A Projeto Aprimorar. A Projeto Aprimorar. A Projeto Aprimorar. A Projeto Fundamento. E treina, e treina, e treina, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Tem que colocar mais gente. Esse projeto existe desde quando? Faz uns 10 anos. Esse aí foi lançado com o Ortiz. É. Quando ele saiu do futsal faz mais, foi em 2013 ou em 2004. Acho que em 2004. A Projeto Aprimorar tem que ser usado no time principal, né? É que aí vem muita gente de fora também. Eu acho que tem que fazer essa atividade que o Renato está fazendo permanentemente. Permanente. O grande problema... É verdade. O grande problema, eu sei que alguns profissionais de educação física vão dizer, ah, está falando sem conhecimento de causa, mas o grande problema é a repetição. Hoje o jogador não pode repetir um número de vezes o exercício porque corre o risco de se lesionar. Então hoje o cara tem um número X de faltas, antes não terminava treino e ficava uma hora batendo falta. Hoje o profissional proíbe pela condição física que o futebol exige hoje, né? Mas tu acha certo isso? Eu acho que não. Claro que não. O Valdomiro ficava duas, três horas treinando depois... 100, 200... Porra, eu me lembro que ele... Cruzamento pra área e escanteio, Tia. Pois é, mas aí é que tá. Eu queria colocar o JB nessa conversa aí também. Diga lá, JB. Não, por duas coisas. Por presenciar o Roger trabalhava muito esse tipo de situação. Só que tem um problema, Merenguete. Ontem treinaram as reservas. Não foram os titulares que foram ali treinar porque eles estavam na academia fazendo a recuperação. O que o Daniel fala é a mais absoluta verdade e a gente observa. Os titulares do Grêmio ontem não treinaram. Eles têm treinado muito pouco. Hoje é o único treino forte que o Renato pode fazer e ele vai ter que definir a equipe. Porque se ele não treinar pelo menos os 11 juntos, ele vai se complicar. Então, os titulares não treinam finalização do Grêmio. Quer ver um exemplo disso? Dupla Grenal não tem cobrador de falta. É verdade. Não tem mesmo. Recria a Carimbaia. Não, não. Só essa história que o Roger treinava e tal. Mas o Grêmio, ele tem finalizadores das categorias de base que finalizam melhor que os profissionais. O Batista é um. Esse aí veio da onde? Veio do interior de São Paulo. Então, o problema é aqui mesmo. Mais tempo pra treinar. Mais tempo pra treinar. Em seguida, nós teremos mais de Grêmio na Copa do Brasil e mais de Inter no Brasileiro também na Copa do Brasil. Vamos ter muito debate pela frente. Tem matéria especial também. Fique ligado aqui na noite. O campeão da América e do mundo é o convidado muito especial de Ribeiro Neto. Muito bem. O dono da bola hoje é Valdir Espinosa, o novo coordenador técnico do Grêmio. Depois de uma noite sofrida na última quarta-feira, a classificação, a próxima fase da Copa do Brasil. Hora de seguir a rotina, pensado no brasileiro. Mas, Espinosa, dono da bola, voltando ao Grêmio. Tá feliz, hein? Peraí pouquinho. Peraí pouquinho. Ainda sabe, né? Pra matar a saudade. Assim como eu matei a saudade de voltar ao Grêmio. Realmente, tô feliz. Era um sonho que eu tinha, né? De poder voltar a Porto Alegre, voltar ao Grêmio. E Ribeiro, vou te contar. A noite de ontem foi fantástica. Eu nunca imaginei que fosse voltar num momento desse. Num momento importante, né? Que era aquele jogo classificatório. Alcançar aquele objetivo da forma como foi alcançado. Ver a torcida vibrando, né? O esforço dos jogadores e alcançar. Chorei. É, eu sei. Aliás, o Valdir Espinosa, eu sei do seu sentimento pelo Grêmio. Todo mundo sabe, sempre soube, né? Mas o campeão do mundo, consegue ainda separar a razão da emoção? Tem que separar. Tem que separar. A emoção ao final do jogo. Durante o jogo, profissional. Estava ali trabalhando. Ao final do jogo, não tem como você não externar isso. E eu procuro, quando no Grêmio, eu procuro fazer da seguinte maneira. Ser mais profissional ainda. Ser mais aplicado naquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque eu não sou só um profissional que trabalha para um clube. Mas um profissional que trabalha para o seu clube. É verdade que só o Espinosa sabe administrar, Renato? Bem, em 70 e alguma coisa, quando nós nos conhecemos lá em Bento Gonçalves no esportivo, eu lembro que, aliás, uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade, né? Pois é, e ele é um mentiroso. Porque ele disse que pegou a bola, ele estava na base e eu era lateral esquerdo esportivo. E que me driblou várias vezes. Tá aí, essa é uma mentira, mas que se tornou uma verdade. Mas ali eu conheci o Renato. Depois, no ano seguinte, eu passei a treinador esportivo e eu levei o Renato para a equipe principal. Vim para o Grêmio, trouxe o Renato para o Grêmio e a gente criou uma confiança, uma amizade muito grande. Veja, olha quantos anos eu estou falando, né? E até hoje, até hoje. Moramos no Rio de Janeiro, estamos sempre nos encontrando, conversando. Amizade de família, enfim. Quer dizer, existe respeito, existe carinho, existe amizade. Você está aí do lado do homem que te deu o maior título, que é o da Libertadores e da Palma Mundial. Não, não, não. Foi o contrário. Foi o contrário? Bom, enfim, como é voltar a trabalhar? Quem corria era eu. Eu sempre agradeço o Renato a todos os jogadores do Grêmio, mas quando eu... O Renato em especial, obrigado pelos dois gols do Mundial. O que o Renato e o coordenador Espinosa podem agregar neste momento onde há uma vulnerabilidade, a equipe está sem confiança. A prova foi o sofrimento contra o Atlético Paranaense. Tem um campeonato brasileiro que ficou difícil. O que dá para pegar em tão pouco tempo? O Renato traz uma experiência, traz um conhecimento. Eu trago uma experiência maior, claro. Não diria conhecimento maior também, mas experiência maior, isso é inegável. E juntar exatamente essas duas coisas. A gente traz uma coisa que é a identificação com o Grêmio. Tem gente, Ribeiro, que diz o seguinte. Ah, não, mas hoje o jogador não tem que se identificar com o clube. A culpa não é do jogador. A culpa é de quem não ensina o jogador e que não cobra o jogador a essa identificação. Aliás, quando se fala isso, diz o seguinte. Ah, mas hoje o jogador fica no máximo um ano na equipe, alguns ficam seis meses. Gente, se ficar um dia, aprenda a amar o seu clube. Aprenda a amar naquele dia. Então, são o tipo de coisas que a gente, entre aspas, ou tirando as aspas, se diz que não serve mais para hoje. Um engano muito grande. Legal. Vamos fazer tantos tantos papos. Mas por hoje, do dono da bola, muito obrigado, viu? Bem, e eu continuo com o dono da bola, vou levar para casa. Legal, tchau. Que legal. Isso nós é uma grande figura, né? E espero que ele possa contribuir com o Renato, né? Porque ele tem uma experiência, tem um traquejo. Os últimos resultados dele como técnico no Metropolitano, ele teve uma passagem como coordenador também, rápido no esportivo, também não foi muito bem. Ele estava um pouco enferrujado, um pouco desatualizado. Mas ele tem conhecimento e ele tem entrosamento com o Renato para ajudá-lo. E a resposta do Renato, não, não. O Renato é um prato cheio para a imprensa. O Renato é uma diversão para nós jornalistas. Ele interrompe e pergunta, não, não. Quem deu o título para ele fui eu, eu corria. E é verdadeiro, né? Verdadeiro. Mas o Espinoza foi um grande maestro. Ainda mantendo o espírito, o Alegre, o Renato, né? O Renato continua um moleque, né? Isso é bom. O Espinoza também. Essa é a grande vantagem dele. O Espinoza também. Ele consegue mudar um vestiário. Eu acho que ele é menos organizador de time e mais um mobilizador, motivador. Alguém pode se tensionar para falar a linguagem do boleiro. E o Espinoza pode acrescentar um pouco, talvez, de cultura tática para o Renato. Acho que não é demérito isso para o Renato. O Renato é atacante, mas ele arruma a defesa melhor que o Roger. O comportamento defensivo do Grêmio no jogo contra o Atlético Paranaense, que não teve... O Atlético não teve muita vitória na bola alta. Não usa esse jogo como definitivo. Não, não, não. Mas uma orientação muda tudo, Mireguete. A zaga do Grêmio não teve nenhum problema na bola alta. O que eu não gostava do Roger é o que os repórteres me traziam, o João Batista, o Matheus, o Bruno, todos os repórteres. O Roger é mais técnico. E que o Roger marca para o setor, por exemplo, no escanteio. Na bola parada. Eu não estou contra isso. É isso aí, foi. Essa mudança do Renato. O Renato fez isso num a um. Desmanchou aquela espécie de seta que o Grêmio fazia na entrada da área. Agora, claro, o Roger é mais técnico. Já voltamos com os donos da bola aqui na banca. Alô, papada! O Juventude também vai adiante na Copa do Brasil. E olha, eliminou a equipe de maior tradição que havia na competição. Um tricampeão mundial, o São Paulo, com derrota, mas uma derrota com sabor doce. O Juventude venceu o primeiro jogo e vai adiante e pega um adversário muito qualificado, que é o Atlético Mineiro. Gostei muito do Juventude no primeiro tempo. O Juventude se propôs a jogar no primeiro tempo no segundo, claro, né? 45 minutos tem que segurar, né? O adversário merecia ter empatado o jogo, né? Merecia. Merecia ter empatado o jogo, né? Fiz um belo jogo. Fiquei com a raiva desse goleiro quando ele tomou o gol. Puxa vida, espalma a bola pra dentro da goleira. Mas ele salvou o jogo. É, mas aí o seguinte, dali em diante, ele pegou tudo e mais um pouco. Ele fez umas cinco defesas impossíveis. Uma que o Rodrigo cai o cabeceiro e pega embaixo. Pega embaixo. Reflexo. E eu não acho impossível, acho improvável que o Juventude elimine o Atlético. Eu acho improvável. Mas eu não acho impossível. É a mesma situação. É a mesma situação. Vai que dê aquela noite de tá tudo certo, nem deu no Morumbi lá, empata o primeiro jogo, já é um parto para o Atlético lá no Jacone. É outro nível de adversário. Esse é o problema, né? Não. É improvável, Davi. O Juventude não se assusta com os grandes, o Juventude se assusta com os pequenos. Ele quase cai para a segunda divisão no estadual e engrossa com os grandes na Copa do Brasil. Ele tocou seis uma vez no Fluminense, tocou seis no Corinthians, tocou cinco no Internacional lá no Jacone. O Juventude tá na briga pra subir de série. O Jacone é um inferno. O Juventude tá no par, então não é à toa. Essa classificação dele não é apenas um acidente de percurso. Acidente é o São Paulo cair fora pro Juventude, do ponto de vista de São Paulo. Mas pro Juventude que tá fazendo um trabalho na Série C elogiável, que merece atenção... Tem um jogador que caiu com uma luva do time, que é o Robertson, né? Quanto tempo faz que o Juventude tá lá, hein? Quanto tempo faz que o Juventude tá lá, hein? Oito meses, mais ou menos. Tem sequência, né? É uma escala... Tu sabe o time do Juventude, né? Meneghete, se eu não me engano, tá invicto o Juventude. Quatro vitórias e quatro empates na Copa do Brasil. JB na redação. Olha só, o Juventude perdeu ontem, né? Tá invicto, tá invicto. Isso aí. Na nossa página no Facebook, aqui ó, a vez dos colorados comentarem. O Emerson tá falando que será uma vitória tranquila do Galo no final de semana. E se Deus quiser, rote fora, pra tentarmos escapar do pior, só trocando o treinador. Caso contrário, sem salvação, opinião do Emerson. O Rodrigo Machado tá falando que o Inter vai perder 3 pra cima, vai ser 3 a 0 pra cima. E o discurso do Carvalho vai ser o mesmo. Nós vamos sair juntos dessa, preciso do torcedor, vamos lotar o Beira Rio e blá, blá, blá. A palavra do Rodrigo Machado da nossa página no Facebook. Já voltamos com os donos e amanhã, fique ligado, tem o Bresolinho com o Band Motores aqui na Band. O Rec tá na marca do pênalti. Antes da pergunta, que é boa a pergunta do Maicon Santos, é muito boa. Amanhã tem donos da bola, 10 pra 7. Vamos debater aqui a situação de Grêmio, de Internacional. Grêmio, ó, 5 jogos, não faz um gol. O Internacional pode ir pra quinta derrota consecutiva. Cai, não cai, Celso Rote. Vamos continuar nessa batida aí. 18, 50, 10 pra 7. Amanhã, donos da bola, edição de sábado com o Rec e sua turma. Maicon Santos de Eldorado do Sul, boa pergunta, hein? Quem pode salvar o Inter? Guardiola, outro técnico do mesmo nível. Abelão ou ninguém? É, não dá pra comparar. O Guardiola não é campeão do mundo, né? É, é. É com o Barcelona, é. Ganhou com o Barcelona. Ganhou do Santos. Ganhou do Santos? Tenho certeza que era o Guardiola ou o técnico? Eu acho até que ele é bicampeão do mundo. Até que ele é bicampeão. Ele foi campeão com o Bayern quando o Atlético foi eliminado pelo Raul. Mas não foi campeão da Libertadores. É, é isso aí, Abelão. É o seguinte, o Guardiola até conhecer a aldeia vai demorar uns 5 anos. Só que demorou o Abel pra conhecer a aldeia. Hoje ele manda na aldeia. Então é o Abelão. É o Abelão, claro. Então tá bom. João Batista. Meneghete, o Antônio Carlos Zago tem um ano e um mês no comando do Juventude e uma última. O Inter foi condenado, pode recorrer, mas foi condenado a pagar 4 milhões e 700 mil reais que não pagou a Diego Forlan. Muito bem. Nós voltaremos na próxima segunda-feira ao meio de 30. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Tchau. 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 Tchau.